A minha felicidade mesmo, para ser franca a você, é que eu vivo bem, ter a minha esposa, ter meus filhos, graças a Deus, não passa necessidade. E agora que eu vou ter esse filho agora, para mim já vai mais uma felicidade, entendeu? Só. O que você está fazendo aqui? Trabalhando. Você vai para onde? Vou trabalhar, vou trabalhar. Você está de gracinha com a minha cara? O que é isso? Vou trabalhar, não adianta nada. Será que eu estou de palhaçada, rapaz? Vem cá! Será que eu estou de gracinha? Vem por aí, vamos embora, seu macilão! Vem porra, porra! Vem porra! Vem porra! Vem porra! Como se espantasse o mal, um chá pra curar essa zia, um bom chá pra curar essa zia. Todas as ciências de baixa tecnologia, todas as cores escondidas nas nuvens da rotina. Pra gente ver, por entre os prédios e nós, é... Pra gente ter que ver o que sobrou do céu... Oh-lala, 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 eh-eh-ah Oh-lala, oh-lala, eh-eh-ah Oh la la, oh la la, ea Voltou luz, mas era dia O sol invadiu a sala Fez da TV um espelho Refletindo o que a gente esquecia Voltou luz, mas era dia, dia Voltou luz, mas era dia, dia, dia O som das crianças brincando nas ruas Como se fosse um quintal A cerveja gelada na esquina Como se esmantasse o mal O chá pra curar essa zia Um bom chá pra curar essa zia Todas as viênias de baixa tecnologia Todas as cores escondidas Nas nuvens da rotina Pra gente ver Tres prédios de nós Pra gente ver Tres prédios de nós O que sobrou do céu Oh la la, oh la la, oh la la Volta luz, mas era dia O sol invadiu a sala Fez da TV um espelho Refletindo o que a gente esquecia Voltou luz, mas era dia, dia Faltou luz, mas era dia, dia, dia O som das crianças brincando nas ruas Como se fosse um quintal A cerveja gelada na esquina Como se esmantasse o mal O chá pra curar essa zia Um bom chá pra curar essa zia Todas as viênias de baixa tecnologia Todas as cores escondidas Nas nuvens da rotina Pra gente ver Tres prédios de nós Pra gente ver O que sobrou do céu Uau, 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 uau O que sobrou do céu Uau, 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 uau O que sobrou do céu Uau, 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 uau O que sobrou do céu Uau, 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 uau O que sobrou do céu Uau, 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 uau E aí E aí